Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada geral aqui, né? O Anaka Farm, que é um game NFT que tá prometendo bastante, assim, pelo menos as expectativas, né? Da galera tá bem alta, tipo, a galera tá bem hypada, né? Com as expectativas desse jogo. E eu queria dar uma olhadinha geral aqui, tanto na apresentação do jogo, como que o jogo vai funcionar, pelo que eles estão falando, né? O jogo ainda nem foi lançado, não foi dado, assim, tanto detalhe. Mas com o que a gente tem aqui, já tem muito mais detalhe que muito jogo que já foi lançado e que não fala como que você joga, né? Enfim, vamos lá, galera. Vamos começar aqui. A gente vai precisar do Tolkien e do Ana, né? Pra conseguir esse joguinho, jogar o joguinho. O Tolkien ainda, ele só abriu em algumas pré-sales, tá? Então, você tem que ficar atento aí, tem que dar uma procurada quando vai abrir as pré-sales pra comprar o Anaka, não sei o quê. Eu acho que hoje em dia talvez dê pra trocar também. Eu acho que hoje em dia dá sim. Eu não tenho certeza, mas eu não vou arriscar, né? Só que dá. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter ali a nossa fazendinha e tudo mais, a gente vai plantar nessa fazendinha. A gente vai fazer o que se faz na fazenda, entendeu? Você vai começar a fabricar suas coisinhas e tudo mais. E aí a gente vai ter o mercado. Tudo que a gente colher, né? Tudo que a gente plantar e tudo mais. Seja semente, seja... Semente, itens e tudo. Tudo que você tiver dentro do jogo vai poder ser trocado ali no mercado, ok? Então, feed and grow. O que que é isso? Você vai escolher tanto pra comprar as sementes ou pets, ou até os dois, né? Pra crescerem eles, fazer eles crescerem na fazenda ali e tudo mais. É de acordo com a preferência do jogador, certo? Ou a suitability seria do negócio servir, entendeu? O negócio servir ali na sua fazenda, no seu environment seria o ambiente. Porque eles têm várias espécies, né? Então você tem... Eu acho que você pode ser limitado ali, por exemplo. Você não pode pegar uma planta que vai ser uma planta... Sei lá, vamos supor, tem uma planta de deserto aqui. Você não consegue pegar ela e plantar num terreno amazônico, de certa forma, né? Eu acho que dá pra vocês entenderem. Vamos lá. Os jogadores podem ir no mercado pra comprar coisas pra decorar e expandir a fazenda deles, ok? E o que a gente tem aqui, ó? A gente tem cross-breeding. O que que é isso? A gente pode fazer o breeding, que é a reprodução, de uma... Eu não sei se planta vai ter breeding, né? Mas a gente pode fazer de uma espécie de animal com outro também, né? E a gente vai fazendo novas raças, né? De acordo com os genes dos pais. Dos dois primeiros a fazer o breeding, ok? Ok. Aqui, ó. Tudo que você colher na sua fazenda vai ser seu. Vai ser NFT, entendeu? Então, assim, os produtos, as suas sementinhas, as coisinhas que você colher ali, serão produtos seus, serão NFTs seus que você vai conseguir vender ali na blockchain. Vender pela blockchain, vender no market pela blockchain, né? Enfim, vai ser uma coisa que vai estar registrada na blockchain. O produto é seu. É isso que importa. Vamos lá. Farmar com amigos, ó. A gente pretende balancear os dois pilares. Imergir os jogadores num ambiente relaxante, num ambiente tranquilo. E também de prover uma receita, um retorno, um lucro, né? Pra todo jogador. Então, todo jogador que jogar, ele vai ter ali um ambiente pra distrair, um ambiente pra ter uma gameplayzinha tranquila e tudo mais. E, além de tudo, ter um ganhozinho de dinheiro também, tá? Vamos ver aqui. Mutação de gene. Toda semente e animal vai ter um diferente número de genes, ok? São os genes normais e mutantes. Usando a gene... Ah, pera, pera. Eu vou ler de novo. Ok. A gente vai poder analisar ali a chance de mutação no gene desse animal, certo? Então, a gente vai ter alguma forma de analisar os genes mutantes desse animal. E quanto mais desses genes ele tiver, mais chance dele sofrer uma mutação nos greenings que ele tiver. No caso aqui, ele tá falando de árvore, né? No caso, ele tá falando de árvore. Eu não sei se vai servir pra animal também, mas pelo jeito sim, porque ele tá mostrando o animal aqui na imagem, né? E aqui é a projeção do jogo. Aqui é o que o jogo tá pretendendo fazer, né? Aqui, ó. Fazer o stake do Wana. Eu acho que, né? Já estão tentando aqui. A gente vai... Isso aqui, ó. Game Release 1.0. Vai lançar o Game Release. Vai ter o Game Release 1.2 pra celular. Olha só que interessante. Eu achei interessante. No primeiro... Esse aqui é de... Não é de trimestre. É quadrimestre? Eu não sei. Primeiro quarto. Ah, não sei. Eu acho que é... Que a gente pode pegar o ano e dividir em quatro períodos iguais, né? Então, seriam quatro meses. Seriam quatro meses? Seriam três meses. Seriam três meses. Matemática. Estão precisando de uma aula de matemática, hein, Fábio? Três meses. Primeiro... Terceiro trimestre de 2021 vai lançar ali o Cozinha, né? Então, provavelmente, tá perto de lançar. O quarto trimestre de 2021 vai ser... Vai habilitar uma comunidade, eventos e competições do jogo. No primeiro trimestre ali de 2022 vai ter o jogo pra Android. Isso aqui é muito importante. Android e iOS, né? A gente vai ter ali no segundo trimestre uma nova atualização de realidade alternativa. É isso mesmo? Interessante. E no terceiro trimestre de 2022 vai ter mais interação. Solução do meu nariz com o sono ao mesmo tempo. Vai ter mais interação dos NFTs ali, tipo, de interoperacionalidade. Essa é a palavra. Então, eu acho que eles vão habilitar mais formas de você poder negociar seus NFTs, esse tipo de coisa. E, pelo jeito, esse VR aí, eu acho que quer dizer realmente realidade virtual. Não sei se vai ter isso mesmo, mas se tiver, eu acho que é interessante, do meu jeito. Não sei se o jogo desse necessitaria precisamente disso, né? Não sei. Vamos ver o time deles aqui. Pra quem quiser, né? Dar uma pesquisada aqui, o nome dos caras e tudo mais. Tem aqui todos, tanto o Telegram deles, quanto o Twitter, quanto o LinkedIn, certo? Todos eles têm o LinkedIn, que geralmente é a coisa mais fácil, assim, ó. Essa moça aqui não tem o LinkedIn, ela tem o YouTube. Então, basicamente, o time deles aqui tem um time bem interessante, né? De uma certa forma. O time deles é um time bem completo, né? A gente tem ali os desenvolvedores do jogo, três desenvolvedores do jogo, quatro, cinco, um cara responsável pelo marketing, cofundadora, CMO, enfim, basicamente as coisas que uma empresa realmente tem. E o projeto deles me parece realmente ser um projeto bem sério, né? A gente consegue ver isso por conta dessas coisinhas aqui que a gente tá vendo. Todas essas marcas aqui são marcas que estão nesse projeto junto com o jogo, né? São marcas que têm a confiabilidade, tipo, que o jogo conquistou confiabilidade, digamos assim, né? E que a gente ainda tem alguns dois verificados, certificados de verificação, de segurança, né? Isso que eu queria falar, desculpa. O jogo em si me parece bem interessante, eu quero muito brincar desse jogo, mas eu não tenho, né? Então, aí ó, quem quiser mandar doação pra mim, só chamar no Discord que eu passo a carteira. É nóis. Enfim, galera, desde já é isso, sabe? Tipo, eu mostrei tudo que tem aqui no sitezão, mostrando pra gente, ó. E eu acho que esse joguinho vai ser um jogo promissor. Acho que esse jogo é realmente um jogo promissor pra gente, tá? A gente tem o Green Paper aqui. E basicamente é, nossa, bem completinho, hein, galera? Bem completinho e o design também me parece ser bem interessante. Todos os itens vão ser únicos e tudo mais. É basicamente tudo que tá no site ali, escrito de uma forma mais resumida pra gente. E aí, o que você me diz? Você vai querer entrar no jogo? Peraí, peraí. E aí, o que você me diz? Você vai querer entrar no jogo? Você vai querer brincar? Você vai investir nesse joguinho? Esse jogo aqui me parece ser interessante. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu realmente entraria nele. Não é recomendação de nada, tá? Se você quiser, se você não quiser, não entra também. Deixe aí. Só queria falar que eu, se eu tivesse, eu entrava. Eu achei bem interessante. Eu acho que a rentabilidade dele, não sei como vai ser. A gente não tem muito detalhe disso. Mas me parece que vai ser uma rentabilidade legal. Pelo menos legal pra continuar jogando. Porque, querendo ou não, eu acho que pra você entrar nesse mercado de jogos NFT, você não tem que entrar só pensando em mercado, sabe? Acho que você tem que pensar entrando no jogo e aproveitar a coisa também, sabe? Porque se você entrar no jogo só por conta do dinheiro e tudo mais, pode até ser sua motivação principal, sim. Mas se você entrar só por conta disso e tudo mais, você acaba que, muito provavelmente, você não vai ter aquela caminhada gostosa, sabe? Você não vai ter aquele aproveitamento. Você não vai ficar, nossa, tô leve jogando joguinho enquanto eu ganho dinheiro, entendeu? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se não, comenta aí comigo, tá? E vem no meu Discord conversar comigo também. Todo mundo aí entra no meu Discord, vamos tocar uma ideia. E é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aqui são os parceiros. Foi o que eu disse. Aquele beijo.